Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, pra quem é velho aqui do canal, a gente sempre acompanha aí o finalzinho da vida útil dos Forza Motorsport e Forza Horizon também. Pra quem não sabe, devido a acordos de licenciamento com os parceiros, tanto de música, carros principalmente, algumas pistas, o Forza Horizon e Forza Motorsport, eles fazem acordos de licenciamento com as empresas que detêm os direitos de músicas, de carros e de pistas. E quando chega o final desses acordos, os desenvolvedores anunciam o fechamento dos jogos, tanto na loja da Microsoft quanto na Steam agora, né? Então, dia 15 de dezembro de 2024, o Forza Horizon 4 vai sair das lojas da Microsoft e da Steam. Dia 15 de dezembro de 2024. Depois dessa data, não tem como mais comprar. Vários jogadores vão ganhar uma Key do Forza Horizon 4 de graça, tá? Eu vou explicar como que esses jogadores vão conseguir ganhar um código do Forza Horizon gratuitamente, assim como eu ganhei o Forza Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3 também. Pra quem comprou recentemente o Forza Horizon 4 e faz os eventos sazonais, a partir do dia 25 de julho, vai ter a série final, que vai ser a série 77, que incluirá uma playlist do festival, que vai terminar no dia 22 de agosto. Depois da série 77, caraca, mano, já tem 77 séries de eventos sazonais no Horizon 4, é muita coisa. Depois da série 77, você não vai poder mais acessar a tela de lista de reprodução. A não ser que você queira ver só o histórico de lista de reprodução do festival, aí você vai conseguir ver. O bacana é que mesmo que depois que você não conseguir mais acessar a lista de reprodução, após a série 77, ainda vai estar disponível a tela de eventos do Forza. E ainda vai ter desafios diários e semanais, mano. O jogo, mesmo ele saindo da loja, ele vai continuar muito jogável, tá? Diferente de muitos jogos aí, tipo o The Crew, né, que saiu e não tem como mais jogar. E o Forza Horizon 4, mesmo ele saindo da loja, você vai poder jogar ele tranquilo, tá? Até o Forza Tom Live vai estar disponível no Forza Horizon 4, depois que ele sair da loja. E os pontos do Forza Tom, você vai poder pegar carros que ficam lá no Backstage, tá? Que eu já fiz vários vídeos mostrando como que você faz pra resgatar os carros do Backstage. Os carros raros que não tem na loja e que é difícil de encontrar no leilão hoje, porque não tem tantos jogadores jogando o Horizon 4. E o legal é que vai ser atualizada a lista de carros do passe do Backstage, com todos os carros restantes que foram exclusivos da playlist do Festival. Muito top, porque muitos carros que os jogadores não conseguem pegar mais de jeito nenhum, eles vão aparecer no Backstage, tá? Tem muito carro que é muito difícil mesmo de pegar no Horizon 4, tá? Agora vai ser mais de boa, só que você tem que jogar o jogo pra você acumular Forza Points, pra trocar pontos do Backstage, pra você resgatar carros lá no Backstage do Forza Horizon 4. Isso aí é um sinal que o Forza Horizon 5, ele deve ter um Backstage também, quando ele chegar no final da sua vida útil. Dando a chance dos jogadores resgatar todos os carros disponíveis, que são exclusivos dos eventos sazonais no Forza Horizon 5. O que você acha? Comenta aí. E lógico que no dia 25 de junho, né, quando eles anunciaram essa informação, os desenvolvedores removeram algumas DLCs do Forza Horizon 4, tá? As expansões, né? Isso significa que só tem a versão básica do Forza Horizon, a versão Deluxe e a versão Ultimate pra você adquirir. Você vai entender porque eles removeram as DLCs de lá. Por falar em vendas, o Forza Horizon 4, ele tá com 80% de desconto na Steam, tá? A versão Suprema tá por R$ 79,80, que é um preço muito bom pelo que ele entrega. Essa versão você vai levar praticamente tudo, tá? Eu acredito que só não dá pra levar a DLC da Hot Wheels, se eu não me engano, é a única DLC que é separada da versão mais top do game. Mas, mano, não tem jogo atual melhor do que esse de mundo aberto, tá? Só o Forza Horizon 5 mesmo, mas tirando a franquia Forza, não tem. Você pode ter certeza absoluta. E na minha opinião, o Forza Horizon 4 tem os melhores carros em termos de aderência comparado com o Forza Horizon 5. Os carros AWD lá são ótimos. E lembrando que tem lista de dicas do Forza Horizon 4 aí na descrição. Com lista de top carros, dicas de assistência e muito mais, tá? Então, já se inscreva pra você não perder nada e aproveitar melhor o game. E se você é do Xbox, espera um pouquinho aí, tá? Não seja afobado, porque no dia 14 do sete vai ter uma promoção na loja da Xbox, tá? Então, espera um pouquinho aí. O jogo vai sair em dezembro. Não vai ser hoje não, tá? Lembrando que no dia 15 de dezembro, o Forza Horizon 4 vai sair do Xbox Game Pass também, tá? Fique esperto. Agora, os jogadores que possuem o Forza Horizon vai poder baixar quando quiser, tá? Só porque vai sair da loja não quer dizer que você que comprou não vai poder baixar o jogo de novo. Você pode desinstalar e instalar quando você quiser. Ele tá na sua conta da Xbox. Incluindo recursos offline, online, multiplayer, vai estar disponível. Até pra quem comprar mídia física aí, for jogar no Série X ou no Xbox One. Você pode desinstalar e instalar quantas vezes você quiser, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou depois da data e se vira igual o pessoal aí tá procurando o Forza Horizon 3. Se você jogou o Forza Horizon 4 através do Game Pass e comprou o conteúdo de DLC do Forza Horizon 4, não se preocupe, tá? Não precisa comprar o jogo. Se você tem uma assinatura Game Pass ativa e totalmente paga sem desconto, você está qualificado pra receber um token do jogo se tiver comprado qualquer conteúdo extra do Forza Horizon 4 por meio da central de mensagem do Xbox. Antes da data do dia 25 do 6, se você comprou alguma DLC do Forza Horizon 4, você vai ganhar o jogo de graça, tá? Não precisa comprar o jogo. Em breve você vai receber aí um token, que deve ser um código, né? Pra você pegar e resgatar o Forza Horizon pra você. Se caso você tem todos esses requisitos e não conseguiu, espera um pouquinho, tá? Depois de um tempo aí o pessoal vai mandando os tokens pra todo mundo. Acredito que eles vão mandar os códigos, né? Pra galera. Eu mesmo não recebi código nenhum. Só entrei na loja e pude baixar o Forza Horizon 3 e o Forza Horizon 1 também. Mas se caso aconteça alguma coisa errada e você preencheu esses requisitos aqui, é só você entrar em contato com o suporte do Xbox, tá? Aí eles vão analisar sua conta, vão ver que você realmente tem ali conteúdo de DLC do Forza e eles vão te disponibilizar um Forza Horizon 4 de graça. Agora não seja espertinho de correr agora na loja e comprar, né? Até porque não tem como mais comprar a DLC do Forza Horizon 4 depois do dia 25 do 6. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, já era, meu brother. Eu observo o pessoal que troca ideia comigo aí nos comentários. Eu vejo que muitos jogadores, principalmente os que têm assinatura Game Pass, né? Têm acesso ao jogo base. Aí a galera só compra as DLCs do jogo. Aí sempre que o Forza sai da loja, essa galera que comprou a DLC ganha o jogo de graça. Mas se você é assim como eu, que prefere comprar apenas o jogo, o preço dele tá muito bom. E eu tenho certeza que muitos jogadores vão se arrepender de não adquirir o jogo. Então, se você é do Xbox, espera até o dia 17 do mês que vem. Se você é do PC e quer comprar pela Steam, dá uma conferida na loja lá que o preço tá bom, tá? Eu prefiro a versão do Xbox, né? Porque eu posso jogar no meu PC, depois jogo no Xbox. Eu já tô acostumado já com a assinatura da Xbox, tanto no PC quanto no console. Lembrando, se você preenche todos os requisitos pra você ganhar a sua cópia gratuita do Forza Horizon 4, você tem até o dia 25 do 6 de 2026 pra você resgatar o seu código, tá? Pra você ganhar o seu código aí. Caso você não conseguiu, você entre em contato com o suporte do Xbox, tá? Aí você vai perguntar nos comentários se isso tem alguma coisa a ver com o lançamento do Forza Horizon 6. Mas não, todos os Forzas, tá? Eles têm um período de vida útil, todos. Porque a metodologia da franquia Forza é fazer contratos, tanto de música quanto de carros, tá? E por isso que a gente tem essa quantidade de carros absurdas aí no Forza, tá? Do Forza Horizon 3 pra cá, a quantidade é muito grande. Forza Motorsport também. Então, o mais interessante pra eles é criar um contrato aí de vida útil. Porque chega um momento que o jogo, ele chega naquele pico de vendas, né? Então, não faz sentido ali o jogo ficar parado e eles pagando a licença, né? Chega a empresa lá, ou vamos renovar o contrato desse carro, dessa marca, dessa música. Aí, às vezes, não vale a pena, né? Porque o jogo não tá vendendo aquela quantidade de antes. Aí faz mais sentido retirar da loja. Mas agora eu quero saber de você. E aí, você tem o Forza Horizon? Você que não tem, vai querer comprar o Forza Horizon 4? Comenta aí o que eu quero saber. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí, você tem o Forza Horizon 4?